Boa tarde a todos. Nós vamos iniciar a apresentação do plano de negócios, que é um projeto de ensino, meu negócio, prática profissional aplicada à área de administração em modo virtual. O projeto a ser apresentado é o Project Mod Mais, o FIM, e quero agradecer a presença do professor Antenor, coordenador do curso, professora Cristiane, a coordenadora do projeto, parabenizar já pela coordenação do projeto, viu, Cris? Parabéns mesmo. E parabenizar o grupo pelo trabalho que já foi entregue para mim, o relatório, e vocês têm aí a apresentação do projeto e já podem começar, viu, gente? Bom, meu nome é Júlio Rufino, eu sou do terceiro ano D, e eu sou representante da Project Mod Mais. Conversando com os integrantes do nosso grupo, percebemos que a mãe de uma das integrantes, no caso a Letícia, ela tinha muita dificuldade em encontrar roupas que servissem nela. Então fomos pesquisar mais a fundo o porquê disso acontecer, e descobrimos que isso é um fator comum. Ao pesquisar sobre esse fator comum, descobrimos que isso vale muito pela padronização do mundo da moda, e isso ocorre com muita frequência no mundo. E isso aconteceu e gerou muitos problemas para os segmentos de moda. Nas nossas pesquisas, vimos dados que diziam sobre índices de obesidade e de sobrepeso. Esses índices mostravam que 96 milhões de pessoas são apresentadas como sobrepeso no Brasil. E desses 96 milhões, 41 milhões dessas pessoas são taxadas como pessoas obesas. Esses são dados de 2019 e do IBGE. Com isso, e pensando nesses problemas, fundamos a projetar o Project Mod Mais. É uma empresa que estará focada em fabricar e comercializar roupas para o grupo Plus Size, para todo o Brasil. Como dito, vamos fabricar nosso produto e ele será feito com matéria-prima reutilizada, por um processo de logística reversa. O cliente vai trazer as roupas para pontos de coleta, que vamos separar para toda a cidade, e a nossa empresa vai enviar esse material que as pessoas deixar, para uma empresa terceirizada, que vai fazer a reutilização e a sustentabilidade do material. Eles vão fazer a separação do que serve e o que não vai servir para, assim, conseguir reutilizar da melhor forma possível. Os fios de tecidos que eles conseguirem, eles vão devolver para a gente e com esse material em nossas mãos, vamos fazer os nossos produtos. Nossos produtos vão ser checados por um designer de moda e ele vai sempre estar atento ao que está na tendência no momento e vai conseguir fazer um plano para a gente conseguir fazer o melhor estoque possível de roupas. Com isso, faremos as vendas dos nossos produtos, tanto para clientes físicos quanto para clientes jurídicos. Por isso e muito mais, somos o Project Mod Mais. Obrigado. Muito obrigado. Boa tarde. Meu nome é Letícia Renner de Oliveira, sou aluna do terceiro ano E, e os participantes do nosso grupo são a Emily Costa, o Henrique Camilo, o Guilherme Cristian, o Isaac Araújo, a Isabela Bianchini, o Júlio Rufino e eu, a Letícia Renner. Pode passar. Eu vou falar um pouquinho sobre a definição de negócio. O propósito da Project Mod Plus é ser uma empresa que populariza e vende roupas plus size. O nosso produto seria roupas direcionadas para a galera plus size, porque constantemente eles se deparam com dificuldade de encontrar roupas que atendam às necessidades deles. O nosso intuito é vender para a galera de 15 a 50 anos de idade, independente do sexo, ou seja, a gente vai estar vendendo para sexo masculino e feminino. Esse negócio, a gente escolheu ele porque a gente percebeu que o mercado da moda é muito padronizado, ou seja, eles focam muito nos ditos corpos padrões para a sociedade. Então, a gente resolveu criar para poder ser uma maneira de incluir essas pessoas na moda, vestindo com a mesma qualidade que as pessoas que têm corpos padrões vestem. A nossa empresa demoraria cerca de um a dois meses para entrar no mercado. A tecnologia seria para as máquinas e para o site. O nosso investimento inicial seria para a realização do site, para as máquinas e para a matéria-prima, principalmente. A gente concluiu que o nosso negócio é bastante lucrativo, pois ele é um ramo de mercado que está crescendo bastante, está bem alto ultimamente, é um mercado bem atrativo. Pode passar. O nosso setor de atividade é o setor têxtil. A nossa localização de atuação, no momento, está sendo virtual, por meio do site, mas, posteriormente, a gente está pensando em criar o aplicativo. A nossa sociedade, a gente conta com sete sócios, onde cada um tem a mesma participação inicial financeira. E a nossa principal fonte de recurso vem dos sócios. É isso. Boa tarde, eu sou o Henrique, eu vou falar um pouco sobre a análise de mercado. Bom, a gente pretende estabelecer o nosso negócio a nível nacional, utilizando o site e as entregas para atingir todo o território brasileiro, já que, segundo o IBGE, o Brasil conta com 41 milhões de brasileiros na faixa da obesidade, 96 milhões de brasileiros acima do peso, sendo todos esses o nosso público-foco. Como a Letícia disse, a gente vai atender pessoas de 15 a 50 anos e focando nas classes D e E, que são as pessoas que recebem de 2 a 4 salários rúdicos. Pode passar, por favor. Bom, o nosso público, ele faz compra muito mais virtualmente do que fisicamente. E foi por isso a sacada do site virtual, onde você gera acessibilidade e praticidade a todos aqueles que querem ter acesso ao produto. E fazendo uma pesquisa pelo Google Forms, nós descobrimos que os clientes, eles estão dispostos a pagar entre 50 e 150 reais, o que cabe perfeitamente no preço dos nossos produtos, que vai ser dito mais à frente. Por ser um mercado fácil e sem barreiras de entrada, a gente possui até vários concorrentes, mas nenhum deles focados em moda atual ou fashion ou seguindo tendências e esse tipo de coisa. São sempre uma moda mais focada em esconder o corpo do que exaltar ele. Os nossos principais concorrentes são a Best Size, a Maria, a Abacaxita e a Flaminga, o que é uma ótima possibilidade de benchmarking para a gente. Pode passar. Segundo a ABPS, a Associação Brasileira Plus Size, o mercado brasileiro é de 5 bilhões por ano, sendo que ele cresce 8% por ano desde 2018, sendo que em 2020 ele chegou a 10%, o que chamou várias atenções e pessoas para entrar no mercado, porque é fácil e é muito lucrativo. Próximo. Oi, gente, eu sou a Isabela Antônio Bianchini, do Terceiro E, e eu vim falar um pouco sobre o plano de marketing. Nosso produto são peças de moda para o público full size, desenvolvidas propriamente para essas pessoas, independente do sexo. Serão blusa, calça, calça leg, vestido, moletom, tops, essas coisas, sim, mas peça de roupa mesmo. O principal diferencial do nosso produto é que ele é específico para esse determinado grupo de pessoas. nossos preços irão variar de R$45 a R$135, dependendo da peça de roupa. Nossa principal estratégia de marketing será promover o nosso produto por meio das redes sociais, que seriam o Instagram, o TikTok, o Twitter, o Facebook, fazendo os posts, as lives, os sorteios, as parcerias com os influencers. Os produtos seriam entregues a domicílio, via o correio. Via o correio e... O nosso negócio ficaria localizado em Iberaba, em Minas Gerais, porque, por isso é a cidade que os sócios residem. Algumas métricas usadas para ver se a nossa estratégia de marketing está dando certo, está tendo um bom retorno, seria a quantidade de compartilhamento nas redes sociais, juntamente com os números de likes e comentários. Os números de visitantes recorrentes, os compartilhamentos e o CPL, que seria o custo por lead. Pode passar. Os recursos necessários para o nosso plano de marketing, seria o dinheiro e o tempo. Gato para fazer o site, né? Fazer as contas nas redes sociais e fazer parceria com os influencers. A gente ficaria em cerca de 10 mil reais, incluindo o salão de mercadólogo de turma. Tem o cronograma. O cronograma seria, fazer o site... Seria em torno de 4 a 8 dias, com o gerente de e-commerce. Criar as contas nas redes sociais. O Instagram, o TikTok, o Twitter e o Facebook, levaria em torno de um dia, com o mercadólogo digital. Comprar os tecidos e máquinas para começar a produção das roupas, levaria em torno de uma semana a sete semanas. E os responsáveis seriam o gerente geral, o gerente financeiro e o gerente de produção. As etapas de produção do nosso plano operacional seriam, primeiramente, a compra de matéria-prima para a produção. Depois, o trabalho criativo, que seria feito pela nossa design de moda, onde ela ia criar as estampas e estilos para os nossos produtos. Depois, a confecção do produto, a publicação na internet, no nosso site. E depois, o consumidor final. Ou, como nós iríamos vender para pessoas jurídicas, a partir da confecção do produto, a gente nem anuncia aquele produto na internet e vende diretamente para as lojas físicas para a revenda. Nós escolhemos um galpão, que vai ser localizado no bairro Parque das Américas. Ele foi escolhido com relação ao tamanho e o aluguel mensal, que é o que cabe inicialmente para que a gente consiga pagar e manter a nossa confecção. Desse lado, no espaço menor, temos o banheiro, essa salinha menor. Essa sala, um pouco maior, ia ficar a parte administrativa, os gerentes e onde nós iríamos trabalhar. E essa parte maior ia ficar localizada a parte da confecção, como os costureiros, empapotadores, design de moda, e todo mundo ia trabalhar nessa área. Dentro do nosso catálogo de produtos, nós iríamos estar vendendo blusas, tanto masculinas quanto femininas, cropped, tops, calças, pijamas, shorts, moletons e vestidos. A nossa capacidade produtiva vai em torno de 520 peças mensalmente, mas pode variar conforme a sazonalidade de cada produto, ou a tendência que está tendo naquele momento com relação à roupa, já que a gente sabe que muda muito tecido, e conforme for, a gente pode atuar com a capacidade mínima de produção ou a capacidade máxima. As máquinas e equipamentos que nós vamos usar vão ser três máquinas de costura, duas máquinas de sublimação, um pacote de tinta para a máquina de sublimação, um pacote de agulha para a máquina de costura, 10 metros de zíperes, 200 cursores de zíperes, 120 saco plásticos, 100 metros de tricoline, 100 metros de algodão e 100 metros de jeans, mensalmente uma média que a gente fez e os valores que estão ali. A nossa estrutura organizacional é composta por uma gerente geral, que é a Letícia, ela será responsável por traçar as estratégias da empresa, planejar, organizar, analisar e também acompanhar outras atividades da nossa empresa, além de acompanhar o mercado e fazer relatórios gerais. Também será composto pelo gerente de produção, que será o Júlio, e será responsável por implementar programas de fabricação e métodos eficazes de utilização de equipamentos e das matérias-primas. Terá uma gerente de gestão de pessoas, que será a Emily, e ela será responsável pelo departamento de RH e será responsável também pelo recrutamento e treinamento de funcionários. Terá um gerente financeiro, que é o Isaac, e ficará por conta da parte da contabilidade e de problemas que possam afetar as partes da finança. Terá um administrador de empresa, que é o Henrico, e ele será responsável pela tomada de decisão e condução das estratégias da empresa. Um gerente de e-commerce, que sou eu, será responsável por manter o site ativo e fazer modificações, além de repassar pedidos ao estoque, o mercadólogo digital, que teremos que contratar e que ficará responsável pelo marketing da nossa empresa e por gerir nossas redes sociais. Terá uma design de moda, que é a Isabela, ela ficará por conta de criar as artes e as estampas dos nossos produtos. Também teremos três costureiros e dois operadores de prensa, que são responsáveis por operar as máquinas de sublimação. E também teremos que contratar dois empacotadores para empacotar os nossos produtos. E contaremos com dois serviços terceirizados, que é o de limpeza e o dos correios. Fazendo o plano financeiro da nossa empresa, a gente chegou à conclusão que o nosso investimento fixo, que é tudo aquilo que a gente precisa ter para abrir a empresa como móveis, máquinas e matéria-prima, ficaria R$ 27.711,98. O custo da estrutura, que é tudo aquilo que a gente vai gastar para manter a empresa, como água, luz, salários e aluguel, ficaria R$ 33.779,00. O custo do produto, pelo menos no primeiro ano da empresa, ficaria R$ 31.850,00. E a estimativa de preço do produto vendido, que é o que a gente ganharia com as vendas, é R$ 41.900,00. Falando um pouco da responsabilidade socioambiental, a nossa responsabilidade socioambiental seria feita através de uma logística reversa. Essa logística reversa é nada mais nada menos do que o PNRS, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Ela é a lei de número 12.305 de 2010. E ela basicamente quer dizer que todas as empresas, elas têm que saber do que elas estão jogando fora e cuidar de tudo aquilo que elas têm que ter a responsabilidade de cuidar de tudo aquilo que elas jogam fora. Bom, a redução que a logística reversa traz para a nossa produção é que ela vai diminuir a poluição no meio ambiente, que é o que a gente vai achar mais importante em fazer a logística reversa. A extração de materiais vai ser menor e a geração de resíduos também, que são jogados fora e poderiam ser jogados fora não essencialmente em lugares como esgotos, rios e no próprio chão ou coisas afins. Bom, vai diminuir também o impacto ambiental, que é outra coisa que a gente vai achar muito importante. No caso, por exemplo, seria a redução do derretimento das geleiras, do aquecimento global e a exploração de matéria-prima, que no nosso caso seria do próprio algodão ou de madeiras e ferros para a produção das nossas máquinas e coisas afins. Bom, a implementar a logística reversa, a gente, como eu dito no pitch, eu falei que a gente, como empresa, faria pontos de distribuição, de coleta, na verdade, de tecidos e de outras coisas que as pessoas possam querer jogar fora, por exemplo, bonecas ou estofados de carro, coisas que têm algum tecido que pode ser aproveitado por outras coisas. E ao a pessoa fazer esse descarte, esses tecidos, a gente daria um desconto para compras futuras ou para a própria compra da pessoa, se ela, no caso, fazer pela loja. A gente vai pegar esses tecidos e descarte das pessoas e vai dar para uma empresa terceirizada. E a empresa terceirizada, a gente vai cobrar dela três coisas muito importantes. Que se ela está fazendo avaliação do tecido, sabendo se as roupas estão contaminadas ou se elas estão próprias para ser feita a reutilização dela. O segundo tópico é o tipo de material que vai ser feito pelo UPUPLIN, que é a doação de reciclagem, que eles vão fazer com essa doação da reciclagem. E a reciclagem das peças, é o terceiro tópico, que é as peças organizadas por cor para voltar a fazer os fios e trazer esses fios para nós. Uma observação muito interessante é que esse tecido que vai virar, que vai voltar para a gente, ele vai poder ajudar não só a nossa empresa, como também outras empresas. No caso de empresas de crochês, artesanatos, tricôs e até peças de carro, que no caso são bancos, estofados, sofás, entre outros. E esse material que a empresa vai devolver para a gente, a empresa terceirizada, esse material reutilizado, ele vai ser usado em um período de um ano, até 30% da nossa produção. A gente espera fazer isso com ele. E usar esse material reutilizado, não só para isso, mas também para, como eu disse antes, fazer a melhor forma possível de aproveitar esse material. Bom, os indicadores, o SMART, o específico da nossa empresa, a gente espera usar esses tecidos recicláveis pegos na coleta. E o mensurável, como eu já disse, é ter 30% dos nossos produtos com tecido reciclado. O alcançável, é ter um sistema que monitora as roupas adquiridas. No caso, saber o que a gente usou, no futuro, saber as peças de roupa que a gente usou, o tecido reutilizado. O relevante, é principalmente ajudar o meio ambiente, porque isso é o que vai contar muito para a gente. E, ao fazer isso, a gente espera melhorar também a imagem da nossa empresa. Mas, principalmente, a gente focar no que é o importante, que é o meio ambiente. E o temporal, a gente espera fazer isso num período de um ano. Bom, basicamente, a nossa responsabilidade, o plano de ação, que é o que a gente espera ter com isso, é organizar um sistema de logística reversa. E o porquê disso, é focar, como eu já dito, no meio ambiente, e diminuir o que os tecidos vão prejudicar no meio ambiente. E também, os tecidos que não são usados de reutilização, eles podem, muitas vezes, danificar até a roupa. Então, os tecidos que a gente vai usar reutilizados, eles ajudam a melhorar a própria qualidade da nossa roupa. Bom, quem vai fazer isso? É o gerente geral, que é a Letícia, e o gerente de produção, que sou eu. Eles ficariam por conta de cuidar disso. Quando, e em como, e em tanto, é um período de um ano. E o como, é deixar, deixaremos um aviso em nosso site, né, a gente colocará as coisas no nosso site, ou as informações dos pontos de coleta, e as pessoas vão e enviam o que elas acham melhor. E onde? Vai ser nos pontos de coleta, e onde vai ser isso? Vai ser nos nossos pontos de coleta, e a nossa própria empresa vai fazer isso. O meio para que as pessoas possam fazer isso. E isso vai custar o frete de envio das roupas, tanto para a empresa terceirizada, quanto para a empresa terceirizada enviar esse tecido para nós. Então, fazendo uma análise da matriz FOFA da nossa empresa, que FOFA é um acrônimo de forças, oportunidades, fraquezas e ameaças, a gente percebeu que as oportunidades da nossa empresa seriam em relação ao mercado crescendo, que, como já foi falado na apresentação, cresce 8% por ano, e com a chegada da indústria 4.0, a gente também observou uma possível automatização das máquinas de produção, no caso, as máquinas de custódia e as máquinas de sublimação. As forças da nossa empresa, a gente viu sendo o atendimento virtual, por causa da pandemia, que, mesmo com o avanço da vacinação no Brasil, ainda há muitas pessoas que não se sentem confortáveis em sair de casa para espaços públicos para comprar roupas, brinquedos, móveis, essas coisas. E uma outra força também que a gente viu foi atender um público que é constantemente discriminado, que constantemente é alvo de piadas e que sofre preconceito. E que, sendo um assunto que sempre está nas nossas vidas, diariamente, sendo na vida presencial ou virtualmente, o preconceito é bem ruim, digamos assim, não é essa a palavra, mas o preconceito é bem ruim, então a gente viu isso como uma força. As fraquezas da nossa empresa é a dificuldade de estabelecer uma marca no mercado da moda, que é um mercado muito competitivo e a gente que vai estar no começo vai ter uma grande dificuldade de estabelecer uma marca e os nossos custos, que pelo menos inicialmente são muito altos. E uma clara ameaça que a gente percebeu é que o mercado de roupas plus size é um mercado sem barreiras econômicas, então qualquer um que tiver os itens necessários pode entrar no mercado e assim virar um possível concorrente. Vou passar. Com o que foi falado da indústria 4.0 chegando, os nossos objetivos estariam focados em automatizar o setor produtivo e a meta seria automatizar 50% do setor produtivo até 2024. E com essa meta o nosso plano de ação seria analisar, estudar e implantar um software que ajudasse na automatização dessas máquinas. E é isso e esse projeto. Obrigado pela atenção. bem, agora a gente vai para os questionamentos aí, para as orientações, para as considerações. Podemos começar com o professor Antenor? Vamos lá, Beto? Bom, vamos embora. Turma, primeiro de tudo, parabéns. A apresentação de vocês foi muito legal, o projeto de vocês é muito interessante. Senti uma pitada legal de responsabilidade social, gostei demais, gostei demais mesmo. Top, parabéns pelo projeto. Vamos lá. Júlio, você é o chefe de produção. Quero que você me fala sobre essa questão da capacidade de produção. como escolher entre a produção mínima e a produção máxima? Qual o número ideal de produção para vocês? Pelo menos em questão do projeto. Bom, a gente achou que um ideal de produção seria que a gente conseguisse, pelo menos por esse primeiro tempo, que a gente não tem um nome, a gente não é grande no mercado ainda, a gente achou que nesse primeiro momento a gente poderia fazer umas peças basicamente mais sobre medida, sabe? Aí, conforme for chegando pessoas que sejam interessadas no nosso produto, a gente vai fazendo, porque no primeiro momento, como eu disse, a gente não vai ter muita gente que vai gostar do nosso trabalho e a gente espera que isso possa melhorar nos próximos anos de projeto. Beleza. Enrico, eu ouvi, se não me engano foi você mesmo que falou sobre a questão das pessoas comprarem mais online do que offline, as pessoas assim, fora do padrão normal, assim como eu. De onde que vocês tiraram esse dado? eu tirei da IBPS, eu não sei se agora, mas é a fonte que eu usei falando do crescimento e a do mercado, onde ela fala que a economia para esse tipo de pessoas, ela gira muito pouco em dinheiro físico e em mercado físico, em geral, porque essas pessoas têm medo de sair na rua até por sofrer retalhamento, para lidar com preconceito, a falta de mobilidade é às vezes uma pessoa que está muito acima do peso, ela não tem uma condição de entrar num carro para ir comprar esse tipo de roupa. E como você imagina o site, essas pessoas chegando no site? Tem alguma estratégia? Como você imagina isso? Eu imagino as pessoas se reconhecendo com o nosso produto, elas entrando no site e vendo pessoas igual elas e vestindo a nossa marca e fotos de, por exemplo, ela vai entrar no site e vai ver uma foto de uma pessoa que usa plus size numa festa usando a blusa. Uma forma de você se reconhecer com a marca e gerar esse laço. Tá ótimo. Obrigadão, Henrico. Isabela, o que levou o grupo a pensar em explorar a moda plus size? Oi, Beto, repete pra mim rapidinho. Claro, o que levou o grupo a imaginar o mercado plus size? Foi a mãe da Letícia, no caso. A gente tava conversando e a Letícia comentou que ela tava muito pra baixo porque ela não se sentia representada, ela costava achar roupa. Aí a gente pensou, nossa, seria uma boa a gente trabalhar nisso, incluir essas pessoas no mundo da moda. E como que vocês imaginaram o uso das redes sociais pra atrair esse público? Tem alguma utilidade ou não vai explorar isso? Tem muita utilidade, a gente vai usar isso pra chamar mais pessoas, né? Que nem vai ter os vídeos no TikTok, vai ter os sorteios, vai ter os posts, é uma forma de interagir e chamar mais gente, né? Mais pessoas. Ótimo. As redes sociais são bastante importantes nesse produto. Muito bom, obrigado, valeu. Emily, você é a gerente de recursos humanos, quero que você me fale, o que vocês pensaram? Você já tem uma base de quem vocês vão contratar? é o que que vocês pensaram no quesito contratação, quem vai trabalhar pra vocês? Bom, como a gente tinha falado, os gerentes, né, vão ser nós como sócios, que ocupam esses cargos de maior, que vão ter maior administração, né, igual os gerentes ou no caso até mesmo quem vai trabalhar com e-commerce ou até o mercadão. e a gente pensou em cultureiros, tinha que ser uma pessoa com habilidade, né, que provavelmente já estaria no ramo há um tempo, e empacotadores e pessoas que iriam trabalhar nessa parte, a gente poderia abrir espaço pra contratar mais pessoas e abrir umas emprego, né, abrir vagas de emprego, já que é um trabalho que você pode aprender ali no momento e você vai desenvolvendo melhor enquanto você tá trabalhando ali na prática. Vou falar porque eu perguntei, tem até uma dica que eu dou, eu tô perguntando isso porque eu vi em outra apresentação e achei legal. Tem um outro grupo que também colocou a questão da moda plus size, só que eles bem mais, né, plus size, LGBTQIA+, pensar em mais coisas, e entre as pessoas que iriam trabalhar, eles iriam contratar gente do grupo. Por quê? Porque ninguém melhor do que alguém que passa por um problema pra entender o outro na hora do atendimento. Então fica a dica pro grupo, né, poderia ter pensado, pô, vamos contratar pelo menos pra quem for atender as pessoas, pra quem estivesse lá na frente, alguém que tivesse passado pelo problema, né, que ela vai saber como atender melhor. Quer tirar a dúvida? Pergunta pra mãe da Letícia, se não é assim mesmo, se não tem isso mesmo. Eu posso dizer por mim mesma, o meu corpo não é o corpo dentro do padrão, então eu entendo esse lado, e mesmo a mãe da Letícia, tudo a gente obviamente iria conversar, sentar e entender. Como a gente não trabalha diretamente com atendimento pro consumidor, então a gente poderia trabalhar isso na parte mais de design e até a produção da costura. Ótimo, legal, legal, gostei, gostei sim, parabéns. Guilherme, quero que você me conte, o que vocês estão pensando no uso do site. O site não está pensando de fazer a página no Instagram e colocar o link do site para ter mais facilidade, porque o cliente não vai querer pesquisar a nossa loja lá no Google, que é praticidade, né? Então ele já entra no nosso perfil, já está lá na bio do perfil, ele clica no link, será um site limpo, um site que não tem tanta, muita coisa, está lá a peça, clicou, comprou, adicionou o carrinho, se quiser comprar mais coisa, vai adicionar o carrinho e faz o pagamento por boleto ou cartão se ele quiser. Vocês pensaram em marketplace? No caso, quem cuidaria dessa parte seria o mercadólogo digital, que faria a marketing do nosso produto. Aí, no caso, nós íamos contratar do mercadólogo uma pessoa recém-formada na faculdade, porque ele já teria mais, estaria mais atualizado com as coisas. Aí, ele estaria com as novas tendências de marketplace, de outros métodos também de marketing, aí também daria uma chance para jovens, para jovens, no caso, que saiam da faculdade, não tem muita experiência e não teria muito contrato com o serviço. Beleza. Isaac, como que vocês chegarem no preço ao público? Como? Como que vocês chegaram no preço que vocês vão vender o produto de vocês? A gente fez uma pesquisa para ver, uma pesquisa na internet para ver quantas pessoas estavam dispostas a pagar e fez outra para ver quanto que a média dos preços desses produtos, que para a gente comparar, a gente chegou a um preço que vai ter roupas mais caras no nosso mercado do que as nossas e vai acabar tendo mais baratas. Mas a gente achou que de 50 a 135 seria uma boa média entre os dois fatores, o que estão dispostos e o que já tem no mercado. estilista, você acha que você está bem remunerada recebendo isso aí por roupa? Oi, 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 oi. Você acha que você está bem remunerada? Você acha que... meu celular está com problema, você pode repetir, Beto? Não, eu estava brincando aqui com você sobre a remuneração, você acha que você está bem remunerada recebendo de 50 a 75? Valeu, Isaac. Letícia, se você pudesse recomeçar o projeto agora, o que você faria de diferente? Beto, você pode repetir, por favor? Sim, se você fosse começar o projeto agora, o que você faria de diferente? Fala de novo, Beto. Se você fosse começar o projeto agora, o que você faria de diferente? Beto, eu estou com problema no áudio, você pode repetir pela última vez, por favor? Aguenta aí, eu pergunto aqui, vai lá no chat que eu pergunto lá, não tem onda, não. Se eu começasse Guilherme já mandou uma pergunta, Beto. Ah, beleza. Se eu começasse o projeto agora, o que eu faria diferente? Ah, eu acho que nada, porque eu acho que o nosso projeto está bem completo, ele está preocupado, porque o nosso foco é o o ramo plus size, então eu acho que a gente está bem preocupado com essa questão, aquela pergunta que você tinha feito para a Emily, a gente pensa, sim, em contratar pessoas plus para ser, para ter uma representatividade maior, a questão da Isabela do marketing, a gente pensa em colocar pessoas plus também para fazer para fazer a nossa representatividade lá, então eu acho que eu não mudaria nada, eu acho que a gente está bem completo nesse quesito. Eu vou colocar aqui no chat para você ver, mas vou fazer a pergunta para os outros, caso você tenha problema para ouvir. Como você é chefona, como você está no topo da galera, quem do grupo você contrataria, quem você demitiria e por quê? Eu vou começar com quem eu demitiria. Eu demitiria a Emily, desculpa Emily, mas foi uma pergunta e eu tenho que ser sincera, porque no decorrer do trabalho eu não achei que ela foi tão participativa assim, então se fosse uma empresa eu levaria esses critérios em conta. E quem eu contrataria, eu acho que eu contrataria o Henrico, porque eu acho que ao longo do trabalho do, vamos se dizer da nossa empresa, ele foi bastante prestativo, sempre ajudou a gente, trazendo ideias e falando bastante sobre o trabalho, então se for levar esses pontos em conta, eu contrataria ele e demitiria a Emily. Parabéns, parabéns grupo pelo trabalho, foi muito legal, gostei bastante a ideia, muito legal, parabéns Luciano pela orientação, Valeu, turma. Obrigado, Beto. Olá, Cris. Oi, pessoal, oi novamente, bom, vamos lá, vou direto aqui, primeiro vou comentar rapidamente sobre o pitch, eu gostei da forma como vocês começaram, eu acho que é uma ideia legal, contar uma história, isso chama a atenção de quem está assistindo, e eu gostei do tema, do que vocês escolheram para trabalhar dentro da empresa de vocês, é uma palavra que fica forte, vocês falaram várias vezes aqui hoje, foi representatividade, e isso é muito legal, achei que todos vocês, de uma maneira, de outra, uns com mais segurança, passaram segurança na fala de vocês, a postura na apresentação foi legal, esse ponto é positivo, mas eu queria discutir aqui uma questão que ficou para mim desde o pitch, e ela continuou ao longo da apresentação de vocês, que para mim é um ponto importante, se esse projeto fosse de fato ser levado para frente, eu acho que vocês precisariam se aprofundar nele, eu vi uma cisão no projeto de vocês, porque vocês começaram contando uma história sobre o Plus Size, muito legal, e focando, o produto de vocês é voltado para este público, e em parte da apresentação, ainda no pitch, a conversa migrou para uma outra questão que é a logística reversa, que é um assunto interessante, eu acho que é algo que tem se falado cada vez mais, é algo que as empresas estão tendo que incorporar na sua realidade, mas que muda completamente o produto, são demandas muito distintas do ponto de vista operacional e do ponto de vista do cliente, aí, a primeira pergunta que eu faço, eu vou direcionar ao Júlio, porque foi ele quem falou, mas deixo aberto para vocês, Júlio, por que que para o cliente este é um valor? Porque vocês estavam ali vendendo a ideia de vocês no pitch, e você destinou uma parte da sua apresentação para falar de logística reversa, então você está vendendo a ideia de que é um ponto, um diferencial do produto da empresa de vocês, que ela vai no final fazer as coletas, enfim, reaproveitar a mercadoria, mas a minha pergunta que ficou para mim é por que que o público plus size, e aí vocês falaram do público plus size de um modo geral, vai pagar para ter este produto, né, qual que é o valor, porque obviamente que esse assunto pode ser interessante para as pessoas, mas o que que vai levar uma pessoa de fato a consumir este produto? E como vocês vão conseguir, porque as peças de vocês têm preços populares, fazer peças baratas investindo numa tecnologia que é cara, então eu já começo com você, gostaria que você contasse um pouco mais como é que vocês pensaram em juntar essas duas dinâmicas. Bom, eu, na apresentação do pitch eu quis mostrar o valor e o diferencial da nossa empresa, e basicamente o diferencial da nossa empresa é que a gente produz o nosso próprio produto, e que esse produto ele tem uma qualidade maior por causa dos produtos reutilizados, por isso que eu falei da logística reversa, porque a logística reversa, ela, basicamente as pessoas vão trazer o que elas não usam mais, o que para elas é um descarte, e esse descarte ele pode ser feito regularmente, o interessante da logística reversa, que com esse descarte a favor, esse descarte a favor, a gente vai pegar esse produto e vai transformar ele em próprio matéria-prima para a nossa empresa, tanto para outras empresas, e a qualidade do nosso produto vai ficar melhor, porque o produto reutilizado, ele já vai dar um toque do nosso produto ser verdadeiro, do nosso produto ser diferente. Cris, complementando o que o Júlio falou, nós também atendemos o público que está mais consciente com o mundo, porque fazendo isso a gente vai ajudar a sustentabilidade, porque a vez da pessoa descartar o trem ou queimar, que pode fazer, acarretar em algum incêndio, jogar fora, aí nisso, com a logística reversa, vai atrair o público que está, o plus size, e que está preocupado com o meio ambiente também, além de que vai ser um atrativo para eles, porque vai usar isso como moeda de troca, porque eles vão ganhar desconto ao dar, tipo, uma roupa usada para a gente, vai vantagem para ele e para nós, que isso também serve como matéria-prima para a gente. Certo. Eu acho a ideia ótima, tá, gente? Eu só deixo a discussão aqui em aberto, para vocês pensarem do ponto de vista de como operacionalizar isso, né? Não sei o quanto que vocês pesquisaram sobre empresas que fazem isso, não é algo barato e não é algo simples, né? Quando vocês apresentam a estrutura de produção de vocês ali, inclusive esse é um outro post, não aparece nada referente a como vai ser tratado isso, né? Então, vocês têm ali costureiras, né? Então, esse é um ponto que precisaria ser discutido, tá? Mas é mais para uma reflexão geral que eu deixo aí esse ponto para vocês, embora acho que vocês tocaram em pontos que são, sim, pontos que estão, né, no, digamos assim, no ápice da discussão, quando a gente fala de tendências dentro das empresas, mas a gente precisa pensar em maneiras de operacionalizar. Bom, vou caminhar aqui dentro da sequência que vocês apresentaram, aí, Henrico, agora é para você. Primeiro, eu queria te parabenizar por, eu gostei da manhã maneira que você apresentou, que você embasou a sua, né, as informações que você trouxe, você colocou ali informações do IBGE, eu senti falta de saber, assim, o ano, o link, poderia ter sido um pouco mais detalhado, mas foi um ponto positivo. Eu não sabia que existia uma associação brasileira para o Sizer, né, você colocou lá, a BPS, achei interessante também que vocês tiveram esse cuidado de buscar isso, mas aí, a minha pergunta para você, eu queria entender, você comentou que foi feita uma pesquisa via Google Forms, eu queria entender que pesquisa que foi essa, como é que vocês fizeram isso? Então, a gente entrou em um grupo do Facebook que é destinado a pessoas que são plus size e que estão lutando contra isso, a gente enviou esse Forms perguntando como que elas preferiam comprar e qual o preço que é que elas pagavam e que elas gostariam de pagar. E aí, a gente pegou, se eu não me engano, foram 50 amostras, foi um número pequeno, porque a gente não teve muito alcance, e aí, a gente tirou esses resultados. Certo. E aí, só mais uma curiosidade, também, você levantou números lá, com o número de lojas físicas, 12 mil, lojas virtuais, de onde você pega essa informação? Então, eu tirei do Google mesmo, eu não lembro o site, ao certo, ele está salvo aqui, mas eu não lembro. Eu deixo uma dica, coloca no seu relatório, no relatório, eu sei que vocês já mandaram para o Luciano, mas depois faça uma versão, essas informações, elas são fundamentais, assim, para embasar a pesquisa de vocês, é normal, eu já tenho visto isso acontecer nos outros grupos, porque são informações muito relevantes, e qualquer negócio começa daí mesmo, dessas pesquisas, só que a gente precisa assegurar a confiabilidade dessa informação. Certo. Tá? Mas ficou legal a iniciativa de buscar. Obrigado. Isabela, você comentou sobre o plano de marketing, né? E aí, eu queria, você comentou, né, um pouco, falando da operacionalização, enfim, chegou a abrir até um pouco das ações, mas eu queria que você comentasse um pouco sobre, na fala anterior, né, o Henrico, inclusive, chegou a abrir algumas empresas concorrentes, ele mostrou que esse é um mercado que já é grande, né, tem um número expressivo de lojas, eu até imaginava que era um pouco menor, e aí, logo na sequência, entrou a análise de marketing, e eu senti falta de saber o seguinte, qual que é o diferencial da roupa de vocês? Por que que a pessoa que está ali comprando, né, porque ele falou, inclusive, que já tem muitas lojas virtuais, por que que ela vai comprar com vocês? Então, quais seriam os diferenciais do produto da loja de vocês? Queria que você comentasse um pouco sobre isso. O que que vocês pensaram? Eu acho que foi sobre essas coisas da roda. A gente pensou que vai chamar bastante atenção se for, por exemplo, uma coisa que estava muito em alta era a oncinha, né, a oncinha estava muito em alta, então, é uma coisa que a gente vai testar, assim, é mais estilo de roupa do que da plus size. É, seria interessante, né, vocês terem bem definido qual que é essa vantagem competitiva do produto, né, porque quando a gente fala de o fato de ser plus size, por si só, já não é mais uma vantagem, né, então definir um pouquinho melhor. roupas em tendência. Entendi. Seria um pouco pensando nessa linha. Oi, Guilherme, pode completar. Como o Henrique falou aquela hora, é porque a maioria das roupas plus size, ela tenta esconder o corpo das pessoas, não mostrar, e tipo, a nossa roupa teria roupa da tendência, cropped, vestidos, é, tipo, essas roupas que tá na moda agora, e você vê só, tipo, em corpo padrão, você não vê em pessoas plus size. Geralmente, elas usam preto, porque o preto tende a reduzir mais as pessoas, e nosso diferencial seria isso, que teria as roupas da tendência, da moda, da atualidade. Certinho. Muito bem. Emily, falando, você depois entrou com o plano operacional, eu queria que você comentasse rapidamente como é que você calculou a capacidade, vocês, né, no caso, você apresentou em relação ao grupo, como é que vocês pensaram a questão da capacidade produtiva? E eu vi que, tanto do ponto de vista das peças, quanto você coloca lá a necessidade de máquinas, eu queria que você contasse um pouco de como que foi o raciocínio de vocês para construir esse levantamento. A gente levou em consideração, primeiramente, por ser uma empresa recente, né, que está chegando no mercado agora, então a gente não teria condições de contratar muitas pessoas. E por ser, além de também ser recente, muitas pessoas ainda vão estar descobrindo, não tem como produzir muito. Então, a gente pegou uma média que a gente acha que poderia sair por mês, principalmente por vender, às vezes, em maiores quantidades para lojas, e usou isso como média, sabe, foi esse, mais ou menos, o cálculo, sai em torno de, às vezes, até 50 peças de cada um, mais ou menos. Henrico. Micropone. E levando em conta o que ela disse, a gente pensou em manter o menos de estoque possível, porque como a gente quer seguir tendências, e tendências elas mudam muito, a gente não pode se dar o luxo de ter um estoque grande, porque senão vai perder e vai ter prejuízo. É, exatamente, são pontos antagônicos, né, do negócio, de vocês. Falando um pouquinho da estrutura organizacional, eu queria chamar a atenção, a forma como foi apresentada, talvez vocês precisarem rever a forma como o desenho da estrutura, ali tem algumas questões que conceitualmente não são adequadas, embora eu achei interessante que vocês acabaram perpassando, né, etapas diferentes ali da empresa, vocês tiveram esse cuidado, mas o desenho não ficou, tem alguns erros conceituais, precisaria ser revisto. Mas o ponto que eu queria destacar, Guilherme, é até uma pergunta para você, a empresa de vocês é uma empresa que vai vender online, né, que eu achei interessante, né, quando vocês definiram esse foco, enfim, para ter um mercado maior e entendendo, talvez, uma necessidade desse público, mas eu senti falta de ver ali a questão do atendimento ao cliente, porque quando a gente fala de venda online, pode ser que a pessoa que compre vai receber uma roupa que não é adequada, vai querer, enfim, fazer uma troca, onde que entraria isso, essa estrutura? quem que cuidaria dessa parte? Quem cuidaria dessa parte seria o mercadólogo digital, porque ele estaria responsável pelo marketing e gerenciaria as redes sociais. Então, ele receberia as reclamações via PV, tipo, do direct, do Instagram, e talvez, aí nós teremos um saque no site que eles poderão reclamar com o mercadólogo digital, e ele estaria passando para a gente. Só um ponto que eu chamo de atenção, existe uma diferença, é isso mesmo, a ideia é que tenha um saque, tá, que não está dentro desse trabalho de marketing digital, são coisas diferentes, tá? Oi, Isaac. Então, reclamação, suporte depois da venda, ou antes, vinda de redes sociais, a gente imaginou que no primeiro momento o mercadólogo interagiria com as pessoas no primeiro momento, já que ele que gerencia as redes sociais, e em questão do site, ficaria com o gerente de e-commerce mesmo. É importante ter, porque não necessariamente essa reclamação vai chegar via rede social, né, mas é importante ter essa cobertura. Aí, Isaac, então vou aproveitar, né, que você já pegou a palavra, queria que você, eu senti falta de entender um pouco mais a linha de raciocínio também ali no plano financeiro, você apresentou os números mais macros, então queria que você contasse um pouco também de qual que foi a abordagem de vocês, né, para construir ali o quanto que vocês gastariam, os preços, como é que foi pensado, né, o preço médio ali, qual foi a lógica? Então, em relação ao investimento fixo e ao custo de estrutura, a gente pesquisou mesmo, móveis, máquinas, a matéria-prima, no caso do custo da produção, o aluguel do galpão e a gente pesquisou uma média de água e luz e os salários e na questão do preço para produzir os produtos e para vender, a gente foi numa média do que a gente gastaria de tecido e de mais ou menos o tempo que os funcionários gastariam para fazer as peças. Aí a gente pegou isso e fez uma média com o que já está no mercado, que o mercado é a nossa base e a gente tirou aqueles números. Certinho. Oi, Júlio. Complementando o que o Isaac falou, a gente apresentou essa média dos trabalhadores porque a gente perguntou para a minha avó que ela trabalha com isso e basicamente ela falou um tempo médio porque ela trabalha com isso já tem mais de 50 anos, então ela já sabe de cor, o tempo que se gasta, o preço de tecidos, essas coisas. Aí ela até apresentou algumas empresas para a gente pesquisar o rolo de tecido por metro, essas coisas. Aí ela ajudou a gente a fazer essa parte. A sua avó é costureira? É, e ela também já foi estilista por fora, sim. É assim mesmo, né? É assim mesmo que a gente vai construir numa linha de raciocínio, né? Tem que ir buscando fontes, diversas que estão relacionadas nesse meio. Gente, é isso, eu acho que, então, o ponto que eu deixo de reflexão é um pouco, eu vi essa cisão, né? Ela apareceu lá no PIT e ela foi perdurando, né? Vocês falaram de logística reversa, mas ela não apareceu na infraestrutura de vocês, no organograma de vocês, ela não apareceu no plano operacional, porque para vocês trabalharem isso de uma maneira, apesar, né? Eu acho, volto a repetir, eu acho que vocês tocaram um ponto interessante, mas trabalhar isso é complexo, por isso até que a maioria das empresas deveria fazer isso de uma maneira melhor e ainda não faz, né? E aí, só para fechar, por exemplo, quando vocês apresentam ali a matriz SWOT, tendo em vista que vocês estão tocando num ponto que é tendência, né? Deveria aparecer alguma coisa ali referente à logística reversa e a logística reversa, ela não aparece ali, né? Na SWOT de vocês, então vocês estariam, estão falando de uma questão complexa, que ao meu ver, né? Vocês entendem que é um diferencial, mas aí quando vocês fazem a análise estratégica, ela não aparece. Então, fica esse ponto, será que de fato esse é um valor para o cliente? O que a gente tem que pensar assim, eu vou ter um custo para fazer isso, qual que é o retorno que eu tenho em relação a isso? Mas esse é um ponto para vocês se pletirem, eu acho que tirando essa questão, vocês conseguiram apresentar, tocaram em aspectos bem específicos dentro de cada abordagem, falaram, por exemplo, lá na parte de marketing, achei que vocês conseguiram trazer, inclusive, indicadores que estão bem atualizados, né? Do que se pode trabalhar, então eu vejo que houve também um cuidado dentro de alguns pontos. É isso, viu? Parabenizo vocês pela iniciativa, por buscarem essas ideias, parabenizo o Luciano também, e é isso, pessoal. Obrigado, Cris, obrigado, então, professor Cristiano, professor Antenor, pelas contribuições, tem a feita aqui que já foram tocadas no assunto, principalmente com relação à fonte, mas a Cristiana já falou aí, então eu fico aguardando essas fontes que foram citadas, tinha colocado até num outro momento aqui, os consumidores estavam dispostos a pagar 50, 150 reais, né? Aonde que viva, né? Eu vi algumas citações lá, mas, mas desta aqui especificamente eu não vi. E quando colocaram a fonte, colocaram o próprio, o site, tá? Citaram o site. mas vamos lá, eu ia perguntar para a Letícia com relação à lucratividade, que ela falou que o, e o Letícia, que o projeto é, o negócio demonstrou lucrativo porque o mercado está crescendo. Olha, eu gostaria que você aprofundasse um pouco mais, além da oportunidade de mercado, o mercado que está em expansão, até porque para o bom gestor, as oportunidades aparecem em momentos de crise. Esse que é o, esse que é o legal da gestão. Então, mas mesmo considerando o mercado que está em crescimento, por que o projeto é lucrativo? Que não dependesse do mercado, dependesse do projeto em si. O que é que é lucrativo? Bom, tem essa questão de que a gente traria as peças da moda, tipo, que estivessem em alta para a galera plus size. Isso já seria um ponto de lucratividade, porque a gente teria as mesmas peças que estão em alta, que os famosos usam para essa galera específica plus size, então, eles consumiriam. e acho que é por isso mesmo, porque de qualquer forma, independente se estiver em alta ou não, é um nicho, assim, que vende, que venderia bem, acho, de qualquer forma. Obrigado. Eu ia perguntar para o Henrique? Não, não, não. É, só eu completar uma coisinha. Eu estava, tipo, quando a gente criou a ideia do projeto e tudo mais, eu fui pesquisar sobre, tipo, fui ver alguns TikToks, grupos e tudo mais, e eu vi um perfil específico de uma garota que ela gravou vários TikToks mostrando peças que geralmente ela não usaria por ter um corpo fora do padrão e que ela tinha encontrado eu não lembro aonde, exatamente a mesma peça que uma menina magra usava para ela, entendeu? Aí, por isso que eu acho que a gente venderia bem e seria lucrativo de qualquer forma. Tá. Eu ia perguntar para o Henrique? Obrigado, obrigado, Letícia. Para o Henrique é o seguinte, o público-alvo que foi citado aí e está no projeto lá é o público D e E, correto? eles estariam dispostos a pagar de 50 a 150 reais. Certo. Correto? Por isso que é interessante você citar as fontes, porque se eu fizer uma pergunta para você, você vai falar, olha, não discuta comigo, discuta com a fonte, a fonte falou que é isso, é tal fonte. Qual que é a renda média do público classe D e classe E? Não, não são de 2 a 4 salários mínimos? Eu tinha pesquisado, acho que era isso. É, porque quando a gente fala público D e E, 4 salários mínimos, a gente está falando aí de mais de 4 mil reais, eu acho que dá uma dá uma verificada lá por gentileza e colocar no projeto. Dá uma verificada no IBGE, dá uma verificada em algumas algumas fontes aí para definir essa renda, porque é menos de 4, bem menos de 4. É. Mas, assim, eu não, analisando, porque o meu doutorado foi nessa, eu não posso passar para você, olha, eu quero que vocês pesquisem, tá? Você pode pesquisar, procurar a fonte a minha tese, está disponível na internet, mas não é isso, tá? 4 salários mínimos, públicos D e E. Enquanto a gente fala que não é esse, é um valor bem menor, a gente vê que classe E, no último ano, essa classe aí, só de inflação, já perdeu 10% do poder de compra, só de inflação oficial, hein? Quando se fala de inflação de alimentos, é uma renda muito baixa para pagar até 150 reais numa peça de roupa, esse pessoal está passando fome. Certo. Então, é algo a ser considerado, tá? Então, até na matriz fofa, é uma, em termos conjunturais, aí, é uma, é nada legal, essa, essa, essa perda de poder de compra que eles estão tendo, viu? levar isso em consideração. Certo. E esse público também por compras virtuais, eu não sei se esse pessoal estaria disposto a fazer compras virtuais, até porque teria uma despesa de entrega. Eles, esse público é mais no, 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 no baratão, no torra-torra, no, porque quando se fala de virtual, tem taxa de entrega, eles não, eles não são o Amazon, né? O pessoal não, é, assim, levar isso em consideração, tá? O público, D e E, quando a gente fala que é compras virtuais, tá? Para esse tipo de peça, porque é, é, esse tipo de produto, até porque esse produto foi um dos que mais sofreu com a pandemia, o vestuário, e consideram todas as classes. É, é, tudo bem, Henrico? Então, certo, o projeto nessas, essas questões aí, certo, De renda. Isabela, é, a Cris fez uma pergunta, eu ia perguntar o que diferencia, porque vocês falavam, nosso produto é diferenciado, né? Aí, a Cris já perguntou, já respondeu o que ele, diferencia em relação às concorrentes, então, eu vou perguntar o que para ele ficou claro. o público de vocês é Brasil ou é Minas? Ou é Uberaba? É Brasil. É Brasil. Sim. Estou, para mim, meio, meio, confuso nessa, nessa definição do público-alvo, tá? Porque parece que na apresentação eu ouvi alguém falar Minas, não foi? Minas. Não. Meu projeto está Brasil, realmente, mas eu escutei falar Minas, mas tudo bem. Minas, talvez, foi onde a nossa, a nossa empresa fica, que é aqui em Uberaba, talvez foi isso. Tá. Eu ia perguntar para a Emily, com relação ao salão, Emily, vai ser alugado, seria alugado o salão, correto? Sim. E eu não identifiquei lá na planilha de investimentos lá, despesa com adaptação, porque, não sei se você seria encontrado um salão exatamente da maneira que vocês necessitariam, não vai ter nenhuma, não vai quebrar nenhuma parede, levantar nada, pintar, alguma coisa, não teria uma necessidade de adaptação para a empresa? Sim. Para ser colocado como um instrumento? sim, assim, o lugar, o espaço a gente achou naqueles modelos e como não vai ser um espaço com muitas salas, eu acredito que o custo de adaptação vai ser um pouco menor do que a gente tem estipulado, então a gente pode colocar junto com o valor de investimento, eu acho. Certo, tá bom, obrigado, hein? Ô Isaac, tem lá, curso de estrutura, você falou, o que seria o curso de estrutura? Quais estruturas? o curso de estrutura é tudo aquilo que a gente gastaria para manter a empresa de pé, mesmo sem clientes, que seria a água, a luz, o aluguel do salão e os salários. aí seria o curso de estrutura. Certo. Agora, para o Júlio, tem uma parte que você falou, Júlio, que me chamou a atenção, e assim, ferro para produção de máquinas, vocês teriam, eu entendi, mas ferro para produção de máquinas, o que seria essa produção de máquinas? Sendo bem sincero para você, eu falei isso, mas nervosismo mesmo, então, não teria isso, sabe? Falou no nervosismo mesmo, foi psicológico, então, eu falei mais por falar, sim. Ah, não, tudo bem, é porque eu só ouvi o ferro para produção de máquinas, mas isso me deixou confuso na apresentação, porque isso não foi citado no relatório lá, no relatório. Deixa eu perguntar para o Guilherme, Cristian, então, como que foi a harmonia do grupo, como que foi a troca de informações, como que foi a distribuição dos trabalhos no grupo, como que foi o andamento do grupo, Guilherme? Ué, ocorreu tudo bem, porque nós já era tudo amigos, se conhecia, aí, no começo, o Isaac, como ele é o líder, ele mandou lá, o que nós poderíamos fazer, aí nós decidimos a ideia com a Letícia, que ela falou sobre o problema que ocorreu com ela, com a mãe dela, no caso, aí nós decidimos fazer a empresa, aí depois, no final, aí nós estipulamos que cada um ia fazer, e foi mandando o grupo, e cada vez que aparecia uma atividade, nós reunimos no grupo e fazíamos a atividade, foi bem amigável, querendo ou não, nós já se conheciam todo mundo, três anos estudando junto, O Beto fez essa pergunta, eu vou perguntar para o Isaac, em algum momento do trabalho desenvolvido, Isaac, você como representante, você poderia ter mudado o rumo, ter voltado atrás, ter mudado alguma decisão que foi tomada de você, ou até mesmo do grupo, você teria feito alguma coisa diferente? Eu acho que eu só, tipo, em geral, foi um belo trabalho, todo mundo participou, mas talvez, eu com certeza mudaria a organização, que teve alguns dias, e algumas partes do projeto, que a gente se organizou mal e acabou complicando a fazer o projeto, aí eu só organizaria direitinho. Ah, tá. Tá bom, então, obrigado, viu, Isaac? Obrigado à turma, um bom trabalho desenvolvido, viu, gente? Não é fácil fazer um plano de negócio, como eu disse anteriormente, é um aprendizado muito importante. Se perde, por um lado, que não fez o estágio, né, de maneira, de maneira presencial, por outro lado, vocês ganharam a experiência de fazer um plano de negócio, aprofundando o que vocês já aprenderam já no, anteriormente, né, no primeiro negócio. Então, tá bom, gente. Obrigado, viu, obrigado a todos, obrigado, parabéns pelas apresentações, tá? Gostei mesmo, as apresentações foram ótimas. O relatório tem alguns pontos que foram colocados aqui, peço a vocês que façam essas poucas alterações, tá? E a gente vai conversar aí o Beto e a Cris para definir a nota, tá, gente? Tá bom? Certo. Beleza. 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 E aí 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 Olá gente, boa tarde Boa tarde Opa Oi gente Deixa eu ver se o Beto chegou aí Beto e a Cristiane Estou aqui sim, estou aqui Então a gente conversou, chegamos a uma definição Já vou adiantando Com relação ao relatório Peço que faça alterações Para eu poder dar nota e definir aí Com relação a nota da apresentação Ficaram com 85 pontos Nota B Vocês estão aprovados Foi uma boa apresentação Algumas correções Algumas correções a serem que a gente Levou em consideração aqui Mas vocês estão aprovados Parabéns, viu gente Valeu Muito obrigado Muito obrigado Muito obrigado Moçada Parabéns 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 a vocês Fechamos, né? Então fechamos É, Isaac Você como representante Então fica de mim Encaminhar o relatório Quanto antes Para eu poder encaminhar Para a coordenadora do projeto A professora Cristiane Para poder definir Para definir Essa aprovação de vocês, tá? Fica só pendente Para enviar por e-mail Ou pelo e-mail? Por e-mail Por e-mail Manda pelo class É melhor Tá? Ou pelos dois Até para garantir Porque a internet está tão Está tão preocupada Manda pelos dois Fechou Muito mais Obrigado Fechamos aqui Obrigado pela participação Do grupo Obrigado pela participação A todo mundo que está aqui Acompanhando Dando força Obrigado Professora Cristiane Mais uma vez Parabéns Pela coordenação do projeto Viu? Obrigado, Beto A participação na banca Um abração para todos Obrigada, gente Obrigado a vocês Natália Estou vendo sua pergunta Deixa eu adiantar Não sei ainda Eu vou dar uma olhada Porque O Beto Esse link Foi você quem criou Foi a Luna? O Beto Ele saiu Cris Saiu? Ah Porque eu acho que quem criou esse link Foi o Beto E ele não está na banca de amanhã cedo E aí vai acontecer o mesmo problema Que só ele consegue For para gravar Eu vou ter uma mensagem Viu Cris Viu a mensagem que amanhã Seria o mesmo link Que você tinha encaminhado Viu amanhã Sim Sim Só que acontece Que eu também não estou Na primeira banca E aí teve aquele problema Que não deu para gravar Eu vou fazer o seguinte Pessoal Fiquem tranquilos Eu vou trocar uma ideia Aqui com o professor Elton Eu acredito que ele Que vai criar o link Porque a primeira banca São dos orientandos dele E aí disponibilizo para vocês Aqui no Google Class E no grupo que eu criei Com os representantes Pode ser sim Eu mando para vocês Um novo link Tá bom Se tiver Eu informo vocês Fiquem tranquilos